Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparado para mais um vídeo? Isso mesmo, mais um vídeo. Hoje eu vou estar falando de um site completo para o mercado financeiro. Forex, índice, ações, qualquer mercado você pode utilizar esse site. Aviso, lembrando que qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, nome e responsabilidade por mãos das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e muito estudo, é possível sim viver do mercado financeiro, tá bom, meus amigos? Vamos lá, aviso, até o final desse ano, até dezembro, estarei postando vídeos de segunda a sexta-feira, tá? Lembrando, as 20 estratégias de setup completo terminamos, tá? E agora estamos testando 100 vezes dela. Eu terminei de testar uma delas ontem, fiquei até 4 da manhã, foi difícil, tá, pessoal? Vou melhorar esse estudo. Provavelmente eu vou entrar com uma outra série de vídeos, porque testar 100 vezes dá trabalho. Eu fiquei, eu acho que das 7 às 4 da manhã no Forex testando, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e responda para mim, tá? De qual cidade você fala, o que você opera e qual o seu nível de investimento que eu quero estar melhorando o conteúdo, tá? Desse canal, responda para mim na descrição, por gentileza, tá bom? Objetivo, como utilizar o site investing.com para ter uma visão ampliada do mercado com auxílios de ferramentas gratuitas. Inclusive, uma dessas ferramentas tem gente aí no Instagram que vende, tá, gente? Como que pode? É gratuito e as pessoas estão vendendo essa informação para você. Não caia nessa, tá bom? Se inscreva no canal, entre no grupo do Telegram. Eu não estou aqui para te enrolar ou vender algo. Estou aqui para te ensinar, tá bom? Deixar um legado, tá bom, meu amigo? Vamos lá. Bom, com esse site aqui, investe.com, tá? Eu já vou entrar nele já já. O que a gente pode ver? Calendário econômico. Lá, quem está no grupo do Telegram sabe que eu mando algumas informações para você, tá vendo? Três estrelinhas. Essas são algumas informações muito importantes que pode alterar no mercado. Ou seja, de euro dólar pode ter alteração. Euro dinheiro japonês pode ter alteração. Dólar para dinheiro canadense pode ter alteração. Por quê? Aqui são três estrelas. São informações potentes, tá vendo? Índice do clima de negócios. Por exemplo, se der positivo, provavelmente a moeda vai subir. Se der negativo, provavelmente a moeda vai cair, tá bom? Eu vou mostrar isso na prática. Outra coisa. Isso aqui eu já mostrei em outro site para vocês, tá? Tem uma playlist aí que eu vou deixar para vocês. É uma playlist. Deixa eu descobrir o nome dela aqui. Mas vamos indo falar enquanto abre o YouTube. Bom, aqui, os indicadores técnicos. O que acontece? Deixa eu ir abrindo aqui na outra tela para mim falar exatamente o nome da playlist para vocês. Porque eu não quero editar o vídeo, tá bom? Bom, aqui, nessa parte, indicadores técnicos, o que acontece? Sabe aqueles indicadores que eu passei anteriores? Se você não viu, entra aí no canal. Tem alguns indicadores. Estocastic, MACD, ADX, eu gosto bastante de usar o ADX, RSI, tá vendo? O ATR, Bull e Bears, tá vendo aqui? Esses... o que acontece? Esses indicadores aqui, ele já passa para você sem você fazer a leitura, tá? Eu vou estar abrindo no gráfico para você depois. E aqui, você vai ver que confirma. Você consegue ver, sem ter o indicador na tela do gráfico, você consegue ver o que ele está indicando com esse site, tá bom? Entendeu? Médias móveis. O que é as médias móveis, tá? Aquelas linhas que a gente coloca no gráfico lá, de 5, 10, 20, 50, 100, tá vendo? Então, nessa parte aqui, você está vendo na tela, ó, média móvel de 5, tá? Para compra, média móvel de 10, tá? Para compra, e assim por em diante, tá? Igual nesse vídeo aqui no slide anterior, ó. RSI, compra, Stochastic, compra, MACD, compra, tá? A playlist, tá, pessoal? Acabei de abrir outro monitor, é sites de apoio para Forex. Eu vou tirar a Forex, mas vai ser sites de apoio. Essa playlist tem alguns sites que tem informações importantes que você deve ver antes de começar a operar no mercado, tá bom? Todo dia de manhã, 10 minutinhos antes, você dá uma checada no que está acontecendo, tá? Médias móveis, mapa de calor. Eu vi um cara vendendo essa ferramenta, gente. Aqui, simples. Para você usar o site de forma gratuita, ele dá o mínimo 30 minutos, tá? Que é o quê? Por exemplo, Euro SD. Essa moeda está em alta, tá? Então, vamos lá. Aqui, é... USD, Euro. Está em baixa. Japonês, dólar. Está em baixa. E assim por em diante, tá vendo? Euro, japonês. Em alta. Tá? Ó, Euro GBP, em alta. Euro CHF, em alta. Euro CAD, em alta. Tá? Então, ó. Dólar, euro. Em baixa. Dólar, japonês. Em alta. Dólar, GPP, em alta. Tá? Canadense para euro. Ó, em baixa. Canadense para o dólar americano. Em alta. Tá vendo? Você consegue ver o que está acontecendo no mercado sem ter que abrir vários mapas, sem abrir várias cartas, sem abrir o gráfico várias vezes. Você consegue bater o olho e saber o que está acontecendo. Essa é uma informação importante para você que está operando moedas. Tem para ações, tem para câmbio, para índice, para outros conteúdos. Eu vou estar mostrando o site para você agora, tá? Deixa eu ver. Vamos lá. Primeiro, calendário econômico. Você entrou no site, tá? Ó, o site é esse aqui. Investing.com. Você entra no site. Deixa eu ver como está mostrando a tela para você. Isso. Investing.com. Tá vendo? Aí você vem aqui em ferramentas, calendário econômico. Esse que é o primeiro, né? Calendário econômico. Isso. Exato. Tá? Calendário econômico. Aqui, tá vendo, ó? Calendário econômico. Você vai vir, como hoje é sábado ou domingo, eu não sei. Esta semana, tá? O que acontece? Eu já filtrei aqui. Mas se você vir aqui, ó. Tá vendo, ó? Filtros. Tá? Se você quiser deixar só algumas moedas, por exemplo, em euros, você deixa só países da Europa. Só dólar. Mas vou deixar todos para ficar mais rápido o vídeo. O que a gente coloca? Informações de quatro estrelas. Tá? Ou duas. Vamos aplicar. Só para você ver a alteração. Tá rodando, tá? Ele é um site um pouquinho lento, que tem muita informação. Porque eu acredito que é porque ser gratuito. Quando você paga, eu acho que talvez seja mais rápido. Ou seja, pessoal. Eu não utilizo informações de duas estrelas. Que eu acho que é irrelevante, às vezes. Mas, de três estrelas é muito importante, tá? Deixa eu voltar aqui para três estrelas para a gente conversar. Deixa eu voltar. Olha que legal. Quanto tempo de vídeo? Sete minutos. Os vídeos estão ficando mais longos com o vídeo, né, pessoal? Não sei se estou falando mais devagar. O que está acontecendo? Eu vou tentar acelerar. Ou seja, na segunda-feira, às 10 horas, vai ter notícia importante, tá? Ou seja, se você estiver operando um euro, das nove e meia às dez e meia, não opere. Porque vai ter notícia, tá bom? Se você estiver operando um dólar, ou no Forex, ou no mini dólar, tá? Na B3, na Bolsa Brasileira, você não opera. Porque nesse horário vai ter notícia. Ou o dólar pode subir ou pode descer, tá? Fique esperto. Outros. Indicadores técnicos, tá? Aqui. Eu já deixei meio aberto. Técnicas. Aí eu venho aqui, ó. Indicadores. Técnicas. Indicadores, tá? Esse aqui é específico para Forex. Eu acho que tem... É, acho que é só mais para Forex. Aqui. Cadê? Vamos lá. Ou seja, ó. De euro dólar, RSI compra. Deixa eu abrir aqui meu MetaTrade. Deixa eu ver. Deixa eu descolar ele aqui. Ó. Ó que legal. Então, ó. Vamos lá. Abre o site. Isso. Então, vamos lá. MACD. 1612. É compra. Ó. MACD. Deixa eu abrir minha outra tela aqui. MACD. Olha que interessante aqui, ó. Está para compra. Exato. Ó. Cadê o site? ADX, tá? Ó. Compra. Tá sim, ó. A linha verde está entre 20 e 40. Se você não viu esse vídeo, volte. Tem várias estratégias que eu uso o ADX de formas diferentes. E tem um vídeo que eu só falo de ADX. Se você não viu, volte. E veja porque esse indicador é muito bom. MACD também. Aí, aqui ele passa as informações, tá? Agora, outra coisa aqui é linhas médias, tá? Vamos lá. Voltar aqui no site. Não é essa aba aqui. Cadê? Linhas médias. Aqui. Linhas médias. Olha que interessante. Então, você vai em técnicas. Médias móveis. Técnica. Médias móveis, tá? Você clica. Não tem segredo, tá, pessoal? Estou passando aqui rapidinho. Ou seja, ó. Para você que opera o mini índice, tem aqui também, tá? O mini dólar. Desculpa, ó. Então, mas ali já estamos com o EURUSD aberto, certo? Ó, deixa eu selecionar aqui. Ó, EURUSD. Tá? Deixa eu pegar aqui. Tá solta. Aqui. EURUSD. Deixa eu apagar todas essas informações aqui da tela. Tá? Ó, essa linha móvel, D100 e 100, tá? Está em compra. Por quê? É, o preço está acima dela. Tá vendo? E olha aqui no site. Ó, linha média de 100. Compra, tá? Vamos ver a de 50. Olha que legal. Então, você não precisa ter um monte de linha no seu gráfico. Você bate o olho ali no site, ó. Compra. Qual que é o outro período que tem lá? Deixa eu ver aqui. Vamos botar esse aqui de 5, tá? Para encerrar essa parte. Olha que interessante. Compra também. Ó, até a de 5 é pequenininha. Olha o espaço. Em vez de você ter, deixa eu incluir todas logo. Para não ter 50, já tem. A outra é 10. Olha que... Olha como que o seu gráfico pode ficar mais limpo. Olha que ideia interessante. Tá? 200, 100, 50 e o mais uma de 20. Em vez de você ter todas essas linhas no seu gráfico. Olha que confusão, gente. Meu Deus. Ó. Em vez de você ficar confundido que linha... Certo que é importante. Se você não tiver o site. Estiver só olhando na tela. É bom ter a sua linha média conforme a estratégia. Se você não viu os 20 vídeos, volte. Ó. Mas todas, repare comigo. Todas estão com... Abaixo do preço. Elas estão abaixo do preço. Tá vendo? Com sentido para cima. Para o topo. Ou seja, o site agora está correto. Tá vendo? Você não precisa ter todas essas linhas no seu gráfico. Só em técnica média móveis. Tá? Outra. Outra ferramenta. Que é essa daqui. Mapa de calor. Eu vi outro dia o cara vendendo. Meu Deus. Tá? Você vem em ferramentas. Tá? Deixa eu ver como que eu cheguei aqui mesmo. É isso mesmo. Ferramentas. E você clica aqui. Ferramenta de negociação. Tem outros. Tá? Tem outras. Votalidade. Tem outras coisas. Pivô. Fibonacci. Se você não sabe pôr o Fibonacci. Ele dá os preços aqui para você. Eu posso até mostrar. Mas aqui ó. Calor. Você clica aqui. Vem mapa de calor. Tá? Então você clica em ferramenta. E depois mapa de calor. Tá bom meu amigo? Não tem segredo. O que você vê ó. Nós estamos com um gráfico aberto aqui né. Euro SD. Tá? O que ele fala para mim? Euro SD. Olha aqui em cima. O que esse site fala para mim relacionado ao Euro SD. Então Euro SD está em alta. Ó. Porque ó. O Euro referente ao SD. Essa linha é referente à primeira moeda. Então imagina. O Euro é um. O SD é outra. Tá? Ó. Como vai ficar mais fácil. Euro SD. Euro SD. Você viu que não tem segredo. Euro SD. Então a gente vem aqui. Euro SD em 30 minutos está em alta. Em uma hora está em alta. Em cinco horas está em alta. E confirma. Tá? Por quê? Ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Cada velhinha aqui em uma hora. Então cada velhinha referente a uma hora. Em uma hora está em alta. Tá? Está em alta. Porque apesar dela estar vermelha. Ela está mais alta do que a verde. Em três horas está em alta. Em cinco horas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Está em alta. Tá bom? Olha a importância desse site. Você não precisa ter um monte de indicador. Você precisa ter a sua estratégia. O setup. E olhar o que está acontecendo no mercado. Antes de fazer a sua operação. Tá bom? Deixa eu ver. O que mais que tem? Ah. Outras coisas. Aqui. Eu acho interessante. Às vezes eu dou uma lida. Tá? Ó. Você vem em notícia. Moedas. Tá? Ó. Notícia. Moedas. O que acontece? Ele mostra o que está acontecendo no mundo. Tá? Além de você operar. Você precisa saber. Para que lado está aí no mercado. Você dá uma lida por cima. Aqui. Não precisa abrir. Só para você saber. Dólar cai essa semana. Moedas globais. Tal. Tal. Você precisa saber onde você está. Você precisa saber o universo que você está vivendo. Tá bom? Você está num formigueiro gigante. Cheio de gente querendo concorrer. Ó. Ferramentas de novo. Isso aqui já é um extra. Tá bom? Ó. Se você vem aqui em ferramentas. E calculadora. Olha que legal. Ó. Então aqui. Ele calcula a Fibonacci. Para você. Ou seja. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Tá? Mas eu vou mostrar rapidinho. Como que faz. Ó. Então. Por exemplo. O preço. O preço. Preso. Preço. 1.18.614. Isso aqui nem era para mim estar falando. Para o vídeo não ficar muito longo. Então eu ponho aqui. 1.18.614. Vou botar qualquer. Qualquer valor aqui. Tá? Só para você ver como que funciona. 1.652. Ele calcula. Vamos lá. Mais um aqui. Vamos lá. Só porque eu estou querendo mostrar para vocês. Não está indo. Opa. Calcular Fibonacci. É isso mesmo. Deixa lá. Vamos lá ver. Então deixa eu ver o preço aqui. Vamos ver certo. Né pessoal. 18.614. 1.18.614. Esse é o mais alto. B. Ponto A. Vamos lá ver. Ponto A. Vamos pegar aqui embaixo. Deixa eu ver. 17.873. 1.17.873. 17.873. Calcular. Aê. Ele dá aqui as retrações do Fibonacci. Tá? Ou seja. Deixa eu ver aqui. Ó. Vou traçar para você. Só para confirmar. Desse. Dessa linha. Ó. Ai caramba. Meu mouse. Dessa linha para essa. Tá? Vamos lá. Ó. A linha de 23. Tá? 23.6. Olha que legal. 18.814. Ó. Vamos lá. É isso mesmo. 18.414. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vou pegar esse valor. Para ver se bate. Tá? Bom. Já estou passando aqui. Fazendo um extra no vídeo. Tá? Pessoal. Não era para esse vídeo ficar tão longo. Mas. Ah. Quer saber? Vamos fazer o que tiver que fazer. Para ficar bonitinho. Para você aprender. Tá? Conteúdo gratuito. Tá? Sem custo. Sem nada. Olha aqui. Dá quase na mesma linha. Dá quase não. É a mesma linha. Ó. Tá vendo? Ele dá o valor da Fibonacci. Você tá vendo? Interessante. Se você quer que eu faça um vídeo relacionado a essa ferramenta do Fibonacci aqui. Com mais calma. Como operar tudo direitinho. Você comente aí embaixo. Tá? Eu faço outro vídeo para você explicando. Tá? Tem os pivôs. Tá? Pivô é muito importante. Ele pega as médias e divide por 3 do dia anterior. Mas. Olha lá. Fechamento. Abertura. Máxima e mina. Mas isso é um outro vídeo que vai demorar bastante. Eu posso fazer um vídeo só disso. Se você quiser. Comente aqui embaixo. Inclusive tem um indicador gratuito para baixar de pivô. Eu posso fazer um vídeo disso. Deixa eu anotar na minha lista. Mas. Deixa eu terminar esse vídeo. Aqui estão alguns livros. Tá? Ó. Sempre eu mostro um livro para vocês. Deixa eu ver minha cara. Esse aqui é um deles. Tá? Estava emprestado para o Felipe. Eu empresto meus livros. Mas. Esqueço às vezes de cobrar. Esse aqui é muito interessante. Porque. Ele além. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês um índice. Tá? Ele além de. Deixa eu ver se foca com a minha luz nova. Eu comprei uma câmera nova. Tá pessoal. Tá para chegar. E aí. Ele mostra as ferramentas. Tudo. E mostra também algumas estratégias. Para você. Fala de vela. É um livro bem completinho. Com preço acessível. Eu comprei esse aqui também. Essa semana. Chegou essa semana. Tá? Eu vou estar lendo. É uma estratégia diferente. Aí. Apesar de ser um livro. Mais antigo. Deixa eu ver de que ano que é. Mas eu creio que tenha conteúdo para nós. 2011. Eu não sei. Mas. A gente usa indicadores aí de 1900. E nada né. O que é 2011. Tá bom. Obrigado por assistir meu vídeo. Deixe o seu comentário. Tá? É. Se tiver alguma sugestão de vídeo. Comente aí embaixo. Deixe o joinha. O que você está achando do meu rosto nos vídeos. Comente isso aí para mim. De qual cidade você fala. O que você opera. Qual o seu nível de investidor. Eu estou aqui para te ajudar. Tá bom. Meu amigo. Só peço em troca para você sentar o dedo aí no joinha. E se inscrever no canal. Para que o meu vídeo possa ser recomendado para outras pessoas. Tá? Um abraço. E até a próxima. E até a próxima.